Sucesso repertório novo Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Que canta e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Mas uma vez é diferente Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Mas uma vez é diferente Aqui é diferente, papai Aqui é pressão garantida Sucesso do seu parê novo Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções Sem beijar, sem tocar A gata é uma loucura Fazenda proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Assenta proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Que canta e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Cricando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Mais uma vez é diferente Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Mais uma vez é diferente Sucesso, sucesso É Gino X É nóis, é nóis Galera da Top Show e Eventos Alô, é lá, boa, boa Meu prefeito Ricardo Alves É morar, é morar Tá, tá, tum-tum-tum Relaxa, você tá na mim Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Entraga logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na mim Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Entraga logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz viquinho que eu sei que tá ruim Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha Te conquistei novinha Pode pá Eu te beijei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Novinha Aqui a pressão é garantida Viu papai Relaxa você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz riquinho que eu sei que tá vindo Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha 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 Sucesso do boizinho Vamos arraxar Vamos arraxar Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Bem Mas a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Eu pergunto E vocês respondem Vá Baby, alô Yeah Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele se falou Da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que errei Ingrata Meu parceiro Paulo Gomes Abraça Mônica Almeida Vem Vai Vai Alô José de Santos Danilo Pereira Um super abraço Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar Bem Mas a que se faz A que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar Pra ela Tá na notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que errei Ingrata Semana em Calmeida Alviva aqui Em Saloá É pressão demais Galera da Top Show e Eventos Alô Erlã Póvoas Vem mais um que é sucesso Sucesso no chão de avião Vem, vem 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 Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria É ver poeira no ar Da cada empate pesado De estalar uma copa Tem ver cerveja gelada Toma banho de sua Tem ver cerveja gelada Tira o gosto do vapor Tem forró Peste o play Abra a mala e solta o som Eeeh 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 Celo cabalo vaqueiro Começou a vaquejada Eeeh 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 Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada É pra tocar no paredão Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá quieta e bem pesado de estalar o papo Bebe cerveja gelada, toma banho de suco Bebe cerveja gelada, tira o gosto do vagão Tem forró, aperte o play, abre a mão e solta o som Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Boiada, ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ê, 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 vaiada, ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Meu prefeito Ricardo Alves, super beijo da Mônica Almeida Galera da Top Show Eventos Sucesso do Safadão pra vocês Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz gostosa e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sabadeza Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz gostosa e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sabadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai lançando o quadro Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai lançando o quadro Sucesso papai Em nome de Top Show e Eventos Sucesso no seu paredão Quem eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sabe dessa festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz gostosa e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sabadeza Sabe por quê? Eu não te lavo Você faz gostosa e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sabadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai lançando o quadro Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai lançando o quadro Em nome de Top Show e Eventos Sucesso do seu paredão O nome dela é Anti-Amor Você tá apaixonado em assim Tô aqui pra te contar Por aqui o tempo tem paz Tudo bem Eu já nem te amo Comecei a me tratar De você não saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Eu nem gosto de carro Você fez uma cozinha maior Mas eu tava a família ao redor Esquece Já tá fora É bem melhor Coração De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece Eu nem gosto de carro Você fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora Coração Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Mas coração é meu doutor PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Mais uma que é sucesso Puxa, bebê Sucesso do Xande Avião Vem, vem Sabador com as amigas Na praia de Jacumã Chama as primas Colega Também chama as irmã E hoje vai rolar Tô em Brasadão Na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Chão de avião Só pra dar no clima As meninas do chão vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai No chão É sucesso papai É pra brincar no paredão Viu? Sabador com as amigas Na praia de Jacumã Chama as primas Colega Também chama as irmã E hoje vai rolar Eu tô em Brasadão Na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume E chão de avião Só pra dar no clima Vai, vai, vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai No chão Ela bota a mão Bota a mão Chão, chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai No chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai No chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai No chão Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai No chão Sucesso do seu parente Meu parceiro é Lampovas, galera da Top Show e Eventos Tem aquele ditado que diz assim, ó Escama só de peixe, já de cima em selona Vamos dançar, papai, vamos dançar, vem, vem Ai, príncipe Envolvimento diferente, eu te ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 senta e quico diva Sento, 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 senta e quico diva Sento, 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 sento e quico diva Não precisa exagerar, vai, vai, vai Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar diva Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar diva Nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebola 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 Aqui cai e rebola Aqui cai e rebola E aí, DJ Escalma só de beijo, papai, de beijo, papai Envolvimento diferente, eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 senta e quico diva Sento, 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 senta e quico diva Não precisa exagerar, muito medo, vai Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar diva Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar diva Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar diva Nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebola Semana e calma aí, dá o viva aqui, só lá A pressão é aqui, bebê Galera do clube das ruins, é certo? Sentei Chega, vem Com um papo na manhã, sorriso no rosto E o coração vazio Quando chega alguém falando em namoro Chega, bate, um cala Com um papo na manhã, sorriso no rosto E o coração vazio Quando chega alguém falando em namoro Chega, bate, um cala O meu ex fala que eu tô na pior Com a banda nada é verdade, eu fico só Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão Se a cerveja tá gelada, imagina meu coração Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão Autoestima lá em cima e as novinham lá no chão Lá no chão, lá no chão As meninas lá no chão Se a cerveja tá gelada, imagina meu coração Lá no chão, lá no chão As meninas lá no chão Autoestima lá em cima e as novinham lá no chão Sucesso, 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 sucesso Com um copo na manhã, sorriso no rosto Chega alguém falando em namoro Chega, bate, um cala Com um copo na manhã, sorriso no rosto E o coração vazio Quando chega alguém Chega, bate, um cala O meu ex fala que eu tô na pior Tô abandonada, é verdade, eu fico só Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão Se a cerveja tá gelada, imagina meu coração Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão Autoestima lá em cima e as novinham lá no chão Lá no chão, lá no chão As meninas lá no chão Se a cerveja tá gelada, imagina meu coração Lá no chão, lá no chão As meninas lá no chão Autoestima lá em cima e as novinham lá no chão Vamos se apaixonar, vamos se apaixonar Acho que estou amando pela primeira vez Até o olhar tão vago, mas o céu fica sem Eu senti algo muito lindo Deixeu comigo, senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Deixeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Para ser amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixeu comigo, senti algo muito lindo Vendo que te trouxe, eu ainda não sei Mas prepara nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Deixeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Para ser amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não Eu me encontrei Quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Para ser amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso Para se apaixonar Dá mais uma pra se apaixonar, bebê Sou psiquiatra do bumbum Sucesso do mestre Sofadão Vem, vem, vem Minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame É, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa, vou dar um cheiro Deixa o bumbum Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum Tá descendo torto Subi, vem, vem, vem Tá descendo torto Subi, vem, vem Tá descendo torto Subi, vem, vem Tá descendo torto Subi, vem, vem Só psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá aí Tá descendo torto Tá descendo torto Subi, vem, vem Tá descendo torto Subi, vem, vem Tá descendo torto Subi, vem, vem Alô, Paulo Gomes Subi, vem, vem Subi, vem, vem Subi, vem, vem Minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame Deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa, vou dar um cheiro Deixa o bumbum Seu psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá aí Tá descendo torto Subi, vem, vem 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 Só psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá aí Tá descendo torto Tá descendo torto Subi, vem, vem Tá descendo torto Subi, vem, vem Tá descendo torto Vai, vai Recule-se bumbum, recule-se bumbum, recule-se bumbum Vai, 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 vai Recule-se bumbum, recule-se bumbum, recule-se bumbum Só pense que é o trato do bumbum, esse é o bumbum tá indo aí Tá descendo torto, tá descendo torto, subindo em final Só pense que é o trato do bumbum, seu bumbum tá indo aí Tá descendo torto, subindo em final Só pense que é o trato do bumbum, seu bumbum tá indo aí